O que é a doença? Se você quiser tomar um remédio ou não, se tem que fazer o exame ou não, a gente acabou que a gente não sabia de nada, nem os próprios médicos do hospital particular conseguiram falar muita coisa para a gente. Estou tomando alguns remédios, mas tudo para combater os sintomas que foram aparecendo, dor, febre e tudo mais.